que nos acompanham todos os dias neste área, de meio-dia até meio-dia e trinta, com as informações do nosso futebol local, regional, estadual e também internacional. As informações chegam e a gente vai mandando para você. O programa de hoje está recheado de informações, em especial do futebol local e também do futebol regional e também estadual. No estadual, o time de Corrente é campeão da Copa Piauiense Master. A final foi nesse final de semana, lá em Corrente, onde a decisão foi para os pênaltis e Corrente levou a melhor já já. Eu passo os detalhes aqui para os senhores. Em Guadalupe, o CFC de Guadalupe é o novo campeão guadalupense de futebol. Um jogo apertado, mas como eu já falei aqui, o FC conseguiu o título aí de campeão. CFC. Esse time eu avisei, esse time é matreiro. Apesar de ter jogado muita bola no time do Jatobá, mas o título ficou mesmo em casa com o CFC. Já já os detalhes e também o professor Romário Celestino vai contar a história da decisão e também da premiação da competição. Já já o JC informa você. Campeonato Os Trentões oficialmente adiado, sem data prevista para iniciar por motivo de agremiações. Campeonato da Rua 7 já tem três classificados para as semifinais. Edilson de Carvalho vai falar com a gente também aqui no JC Esporte. Campeonato Futsal Masculino Cintia Estadual, Floriano ganha mais uma, rapaz. Vai em Oeiras, vence 3x1 e está na próxima fase da competição. Já já os resultados do final de semana e também a próxima rodada. Quinta Copa, Flor do Sertão é destaque em Floriano. Com 12 agremiações, a competição terá início no próximo dia 6 com a tarde festiva. Já já, festiva e esportiva. Já já, Série B. Grêmio sobe e o Vasco está com o pé na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Série B. Na Série A, o Palmeiras mais perto ainda do título. Venceu mais uma. Já já, também os detalhes, jogos do final de semana e a classificação Série A e Série B. De olho na Copa ou na Libertadores da América, o Flamengo e Atlético manda time reserva para a campo. O Flamengo se deu de bem, ganhou. O Atlético é goleado pelo Bragantino. Essas e outras informações. E já já, fique ligado, nesse dia especial, hoje, dia 24 de outubro, dia que comemora-se o Dia das Nações Unidas. Comemora-se desde 1945. Santo de hoje, Santo Antônio Maria Cláudio. É, o santo de hoje. Hoje também é o aniversário de Goiânia. 89 anos. Querida Goiânia, aquele abraço, parabéns e muito desenvolvimento nessa belíssima Goiânia aí, que muitos conhecem ali pertinho de Brasília, pertinho do DF. Fica ali, Goiás, Goiânia e Goiânia hoje completando. É novinha ainda, 89 anos. Vamos aí com as informações do esporte. Quem sabe, sabe. Quem sabe, manda. E quem não sabe, obedece. Então, você que está aí, que não sabe ainda, venha pra cá. Você vai ficar sabendo o resultado dos jogos do final de semana. Vamos começando aqui. Sabe, pronto, vamos começar. Decisão da Copa Piauí Master. Em corrente, final de semana foi movimentado. Num jogo muito complicado. Corrente largou na frente com um gol contra. Samu Nato fez um gol contra. Mas, no finalzinho, já os 44 minutos, o São Raimundo, os 43 minutos, o São Raimundo Nato conseguiu o empate em 1x1. Com esse resultado, foi para os penas. E o time do Corrente levou a melhor. Venceu 4x2. O time de São Raimundo Nato, que mostrou uma boa performance em campo, mas penalidade. Perderam dois jogando pra fora. Com esse resultado, o Corrente finalmente conseguiu o título de campeão da Copa Piauí de Master. Essa competição, ela junta aí o time, os times de Master de todo o Piauí. A organização é do amigo Sérgio Negreiro. Ele que é de São Raimundo Nato. E também, ele faz parte da imprensa lá de São Raimundo Nato. Ele faz lá um programa na rádio, rádio Serra Capivara. Um abraço aos amigos Sérgio Negreiro. Parabéns aí pela competição. Parabéns, Corrente. Finalmente, hein? Saiu na fila. Só o Ramon Nato. Não deu. Bateu mal demais os pênaltis. Pois é, gente. Negócio não é fácil, não. Quinta, se eu me vi aqui, gente. Põe agora aqui. 19º campeonato de futsal masculino. Nós tivemos os jogos aí do dia 23, no domingo. Floriano, 3 gols de Renato Canuto. Vence o time do Eiras mais uma vez. O jogo de ida tinha vencido aí por 5 a 3. Agora venceu por 3 a 1, 3 gols do Renato. Com o resultado, Floriano já está na próxima fase. Outro jogo tivemos aqui, Severiano. 3 a 0 no Sinti. E ainda, o time do Altos venceu 3 a 0 o CPM Seduc. Lusilândia vence mais uma. Venceu 4 a 1 para a Naíba. Já havia vencido a primeira por 5 a 2. Lusilândia também está na próxima fase. Jogo da próxima fase. A terceira rodada tem Felizmino e Sinti, PSG e Altos. Esses jogos vão ser dia 6 de novembro, lá no Clube Social do Sinti, em nossa capital. As informações chegando e a gente passando para você, que está ligado aqui no seu JC Sport, seu programa do horário do almoço. Alô, Chiquinho Masterinha, meu compadre, está ligado com a gente. Alô, Lucima Feitosa. Muito obrigado aí também. Nosso amigo Mauro, aí no SAMU, ele é lá do setor administrativo, está almoçando, mas está ligado com a gente. Então, está a turma toda espalhada nesse Brasil lá fora aí, Floriano, região. A turma de Guadalupe toda acompanhando a gente, em nome de Manoel Filho e nosso amigo Romário Celestino. A gente agradece pelo carinho e pela audiência. Falar em Romário Celestino. Olha, gente, que final, que decisão. Eu falei que em Guadalupe não se falava em outra coisa o final de semana. E foi o que aconteceu. Casa cheia, o estádio de Júlio César, arquibancada lotada, portões abertos, tudo por conta da Prefeitura e Secretaria Municipal. Parabéns à Prefeita Neidinha. Parabéns aí ao Aécio, que é o secretário de Esporte, que dá o maior apoio ao esporte daquela cidade. A gente fica feliz quando as coisas vão bem no município. Guadalupe passou por uma geral no estádio do César, outra coisa linda, né? E é a prova de tudo isso, que os jogos foram muito bem elaborados pela Liga Guadalupe Esporte Desporto, né? E também pelos amigos Manoel Filho, pessoal que faz os atos, especialmente o Romário Celestino. E o jogo não deu outro, gente. Foi um super jogo, onde o CFC venceu pelo placar de 2x1 o Jatobá. E com esse resultado, sagrou-se campeão. Falando aqui que o CFC é de Guadalupe, e o Jatobá é de uma comunidade aí próximo, mas faz parte de São João dos Patos, o município de São João dos Patos. 2x1 foi o placar, dizendo que o artilheiro da competição levou um troféu, medalha e mais 250 reais. O Guilherme Ribeiro. O Guilherme Ribeiro também foi o melhor jogador em campo. Só ele levou 500 reais. Melhor jogador em campo, não. Melhor jogador da competição. Foi votado aí pelas autoridades, pelos organizadores e também diretores, os capitões das equipes, que deram aí nota 10 para o Guilherme Ribeiro, que ganhou aí a estilharia e ganhou também o melhor jogador da competição. O goleiro menos vazado foi o Lucas Alves, do CFC, e o craque e o treinador foi Francisco Wagner, do CFC. Vamos aí, meu amigo JC, meu amigo Costa Filho, vamos aí colocar o áudio aí do Romário Celestino, que com o maior carinho nos atendeu e agradeceu demais o JC Esporte, pelo apoio e pela divulgação. Vamos lá, diretamente de Guadalupe, com ele, o professor Romário Celestino, fazendo um apanhado da grande decisão do Campeonato Guadalupe de Futebol. Boa tarde, amigos do JC Esporte. Sou Romário Celestino, um dos organizadores aqui do Campeonato Guadalupe de Futebol Amador, edição 2022. Estamos aqui passando para informar vocês os detalhes, o aparato final, o resumão da nossa grande final que aconteceu ontem, dia 23, entre as equipes do Jatobar, Futebol Clube da cidade de São Nouros Patos, contra a equipe do CFC da cidade aqui de Guadalupe. O jogo terminou no placar de 2x1 para o time do CFC, um jogo bastante disputado, limpo, onde tivemos apenas um cartão amarelo nessa grande final, um jogo limpo mesmo. As duas equipes sempre procurando fazer o placar. E tivemos o grande campeão, a equipe do CFC, que recebeu um valor total de premiação, um valor em dinheiro, R$4.500, mais troféu e medalhas. A equipe do Jatobar ficou em segundo lugar, foi a vice-campeã, recebeu R$2.000 em dinheiro, mais troféu e medalhas. Tivemos como artilheiro Guilherme Ribeiro, da cidade de São Nouros Patos, jogador do Jatobar Futebol Clube, que recebeu um valor de R$250 em um troféu. Como melhor técnico tivemos o Francisco Wagner, do CFC de Guadalupe, recebeu R$250, mais um troféu. Como craque do campeonato, Guilherme Ribeiro foi eleito por votação entre os dirigentes de clube e capitães de cada equipe que participaram do campeonato. Recebeu o valor de R$250, e troféu. E, como melhor goleiro, tivemos o Lucas Alves, o candalhado do CFC, que recebeu também um valor de R$250, mais troféu. Foi muito bom participar um novo equipe do nosso campeonato, a Prefeitura Municipal de Guadalupe, junto com a Secretaria de Esporte. E a Liga Guadalupe de Esportes está bastante gratificada com a quantidade de pum que tivemos na grande final. Muito bom. Estamos aqui já nos preparando para 2023, para dar início ao nosso campeonato em fevereiro de 2023, onde queremos estender os convites para mais equipes, mais equipes das cidades circunvizinhas, e também fortalecer o esporte aqui dentro da nossa cidade. Foi muito bom. Agradeço o apoio dos meios de comunicação, em especial aqui ao JC Esporte, que sempre está divulgando o nosso campeonato. E, com fé em Deus, para 2023 estarão todos juntos. E fica aí a nossa gratidão e o meu muito obrigado. Valeu, galera. Até mais. Está aí, gente. Então, o professor Romário Celestino, muito obrigado aí pela parceria. Agradecer aqui o Manuel Filho, que é nosso enviado especial. Ele é árbitro de futebol lá. Mesmo quando ele não estava trabalhando na arbitragem, mas ele ficava copiando tudo direitinho. Quando terminava, já chegava aqui as informações aqui para a nossa redação. E a gente já deixava tudo prontinho para informar o pessoal do Guadalupe, o pessoal de Marcos Parente, que tinha time de lá também, o pessoal de São dos Patos. Todo mundo acompanhou o campeonato do Guadalupe de futebol. Então, significa que o JC Esporte, JC 24 horas, está cada dia mais rendendo frutos para o bem do nosso esporte, para o bem do nosso futebol. A prova de tudo isso é isso aqui. Manuel Filho, professor Romário Celestino, um abraço. Prefeita Neidinha, parabéns pela gestão. Parabéns ao Aécio também, secretário de esporte. É assim que se faz o município esporte forte. quando o setor público influi também, não deixa só o setor privado. Então, a gente fica feliz com tudo isso, divulgar o que é bom. E o Campeonato da Rua 7 está chegando aí também. 36ª edição do Campeonato da Rua 7 chegou na reta das quartas de finais e com muito sucesso. Nós tivemos aí três jogos no final de semana. Esse campeonato que está homenageando aí a líder política e também esportiva de Floriano, Gata Freire, no qual a gente parabeniza o Edilson pela iniciativa. E os jogos do final de semana foram os seguintes. Tivemos Caixa d'Água 2. Eu falei que esse Caixa d'Água vai longe. Caixa d'Água 2, São Paulo do Meladão, 0. Isso é o jogo do sábado, dia 22, 16 e 15. O outro jogo tivemos aí no domingo, pela manhã, Coringão, esse Coringão é impossível, viu? Meteu 2x2 no acerto da passagem que não é um time bobo, não. Esse time do Dandô, não. Mas não aguentou o Coringão, não. Coringão 2x0. À tarde, nós tivemos aí do dia 23, no domingo, o PSG, esse o bicho pegou. 1x1 no tempo normal. Num jogão de bola, e nos pênaltis, o time do... o time do Caixara venceu o PSG, que caiu na estrada, caiu pelos caminhos, 6x5. Com esse resultado, o Caixara está nas semifinais, juntando-se ao Coringão e também ao time do Caixa d'Água. Agora, era pra ser dia 29. Pode falar, meu irmão? Tem aqui, rapidinho, meu amigo. Tem uma bronca aqui, rapaz. O nosso amigo, Raíl, o Bruno Nato Barbosa, ele está dizendo aqui o seguinte, boa tarde, telespectador do Jato C24 Horas. Carlos Irã, cadê você? Olha só. Pedi pra você filmar a festinha das crianças e você não compareceu. Bom, eu vou responder, eu sei das suas ocupações, que o negócio aqui está corrido, graças a Deus, tem muitas missões pra gente. Mas vamos falar aí pro Raimundo Nato, a imagem que ele tiver feito, ele manda pra você. E a gente faz aqui uma matéria com as imagens, falando do evento. E pode até uma entrevista com ele, dizendo como foi que aconteceu e tal. Ele vai falando e a gente vai mostrando as imagens que com certeza ele fez. Nesse mesmo aí, o Raimundo Nato, a gente não deixava a palavra, né? O Raimundo Nato viajou com a gente pra cidade de São José do Peixe e a gente teve a oportunidade de nos encontrar lá na Arena São José de Doutor Hugo e ele realmente me impediu. Só que eu tive que ir em Nazaré do Piauí e eu pensei que deve pra voltar à tarde. Há tempo que o horário seria quatro horas, mas quando eu cheguei aqui já era seis. Pois é. O pessoal filma, né? Então, com certeza, o Raimundo Nato tem as imagens. Aí você combina com ele aí, o horário, a gente vai mostrando as imagens, ele vai falando do evento. Aí ele não fez ao vivo na hora, mas faz ao vivo depois. Beleza, beleza, beleza. Raimundo Nato, meu irmão, desculpa aí ao vivo, a gente pede aqui, porque a gente tá no corre-corre da nada, a gente tá fazendo cobertura de vários municípios e às vezes termina atropelando e eu pensei que chegasse a tempo e não pedi pra o Agostinho e até aí, viu, meu irmão? Mas nós estamos indo direto com você e vamos aí, sim, fazer esse registro aí na hora, viu? Sei que você fez as fotos, que você registrou alguma coisa aí e a gente vai fechar com você aí, beleza? Um abraço. Justificado aí. Ele tá dizendo aqui que compreende, ele tá dizendo aqui que tá certo, ele compreende as suas ocupações. Meu amigo Raimundo, pela sua compreensão e pela sua audiência, vamos fazer a sua matéria sim. Valeu, Raimundo, um abraço, meu filho. Pois é, gente, e o jogo que eu frisei, que eu achei que o PSG, pela experiência, sempre chega nas finais do campeonato da UAS7, pensei que fosse chegar mais uma vez, que nada, rapaz. Tá aí, quem passou foi o time do Caixara. E agora, pra fechar agora, o jogo que seria dia 29 agora, fica impossibilitado e foi por motivo da final, por motivo da final da Libertadores da América entre Flamengo e Atlético Paranaense, vai pra o dia 6, pra o dia 6, Canto da Vila, Canto da Vila e Juventude, né? É, dia 5 ou dia 6, Canto da Vila e Juventude, organização Edilson de Carvalho, que vai falar com a gente aí, desse momento tão importante da competição, onde um grande público apareceu no sábado e domingo, Mané Itaqui, e lotou a dependência da UAS7, e ele faz o seu apanhado. É Deus, seja bem-vindo ao JC Esporte mais uma vez, meu filho. Bom dia, bom dia. Júnior, 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 JC Esporte, aqui é Gilson de Carvalho, organizador tradicional Fernando da Rua 7, na sua 36ª edição, homenageada à Icara e Itafire, e no sábado, começamos as quartas de finais. Como ficou as quarta de finais? O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o século, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. No sábado tivemos caixa d'água 2, São Paulo do Bairro, 0. Domingo, às 20 da manhã, tivemos por então 2, no quarto alto pela vista, Atlético da localidade, passagem da Vista, 0. Domingo, às 20 da manhã, tivemos PSG 1, Caissara do Bairro da Boca também, foram para os pênaltis, melhor que 5, 4 a 4. Foram para os pênaltis alternados, Caissara do Bairro da Boca 2, PSG do Bairro da Princesa, Os três já classificados para a semifinal, dia 12 de 19, são 3, caixadas. O terceiro caixada, falta o quarto e último jogo para decidir a quarta vaga, que será dia 5 de novembro, portanto, no sábado, em que vai decidir em Cantavela, do Bairro da Boca, o resto de juventude do conjunto do Bairro da Princesa. Dia 5 de novembro e dia 12 de novembro, semifinal. E dia 26 de novembro, a grande final da 26ª edição internacional da Pagabó 7, que tem como homenageada a Carita Freire. Conto com você, com a sua participação, com a sua colaboração, com a sua contribuição, nessa data importante para nós, as profissionais de Florianópolis. Mais uma vez, fazendo cobertura de tudo o que acontece no mundo da bola, em Florianópolis. Nosso cordial obrigado. Bom dia. Está aí, é Dilso de Carvalho, como sempre, ele sabe do nosso esforço, do trabalho que a gente faz, as coisas boas que a gente divulga. A gente não cobra nada, o que a gente quer é levar informação, é deixá-la aos internautas. As nossas empresas é que nos acompanham, é que nos colocam essa capacidade de buscar as informações para levar a cada um de nossos internautas. Gente, mas obrigado, mas obrigado mesmo pelo carinho de cada um de vocês, é Dilso. Parabéns aí pela competição. Já, já, sempre final e final, no estado de Tibério Barbosa Nunes. E tenho certeza também que vai ser um grande sucesso. Estamos aí, em nome de São Jorge Super, Uniceso Marasson Universidade em Florianópolis, Cervejaria Samborá, o Chope de Florianópolis, Cervejaria Samborá, Dr. João Pedro, nosso médico, nosso amigo, Júlio Bocão, exposto um golaço dentro do Florianópolis. Em breve, Arena Júlio Bocão em Florianópolis. Quaresma História e Quaresma Motopeça. Duas empresas em uma só, do amigo Jair Wilson Quaresma. JF Construção Limitada, do amigo Jair e Vamol, o jeito fácil de comprar. Olha, gente, muitas promoções durante toda essa semana na Vamol. Não esqueça, a Vamol está com muitas promoções essa semana para você. É ponta de estoque não, viu? É coisa boa que tem lá, viu? É, meu amigo, visite a Vamol ali em frente ao mercado central. Vamos aí com mais informações. Vamos agora falar da Copa, da Copa Flor do Sertão, reunião boa. Diretores de clubes compareceram e ficou definido que a competição terá início com 12 times e começa dia 6 com a tarde esportiva, recreativa e festiva com todos os clubes. E quem quiser brincar também, pode ir lá que todo mundo vai ter oportunidade. Vai ser realmente uma tarde festiva, aí valendo ponto, somente a partir do dia 12 e do dia 13. Quem fala com a gente é ele, Ossivan Fernandes. Ele que é o organizador da competição com sua família, onde tem três homenageados esse ano. Ossivan, falando aí com os internautas e o desportista de Floriano e toda a região. Ossivan, expectativa para mais um campeonato, ou seja, quinta Copa Flor do Sertão. Bom dia, Carlos Irã, amigo do JOC Esporte. Não, a gente está com a expectativa a melhor possível. Graças a Deus, hoje a gente fez uma reunião bem proveitosa, uma reunião única. A gente ficou acordado e decidido por questão do regulamento, questão de premiação. Primeira rodada já tudo definido. Aliás, toda rodada está definida já no campeonato. A gente só vai estar lançando a tabela. Já tem aí a previsão quando vai iniciar a competição? A competição estreia no dia 6 de novembro com uma grande parte esportiva lá na Arena Flor do Sertão. A gente convida todas as equipas a participar. Dia 12 a gente já tem o Grupo A jogando, encabeçado pelo River da Taboca. Grupo B encabeçado pelo Monce, joga no dia 13. E o Grupo C encabeçado pelo Juventude e joga dia 19. Participação boa, diretor do clube, na reunião, né? Sim, graças a Deus a gente se promove a fazer essas coisas. E graças a Deus a galera abraça e comparece lá. Os jogos vão ser, quais os dias e quais os horários? Os jogos são sábado e domingo a partir das 15h30 da tarde. A gente já está lá aguardando, com tudo preparado. Os homenageados da competição? Homenageado o José de Mano, né? O José Fernandes, o José de Mano e o Raimundo Bispo, o Raimundo Capurinha. Moradores da localidade. Expectativa tá boa pra competição? Expectativa melhor possível, cara. Graças a Deus, todo ano só vem crescendo. O que é que você deseja aí pra todas as agremiações nesse momento? A gente deseja sorte, né? Deseja que o jogo corra tudo o tempo esperado. Tanto para as agremiações participantes, como para o torcedor que vai lá. Muita gente vai lá pelo que a gente faz, pelo que a gente se promove a fazer. Então, a gente tá lá de braço aberto esperando toda a galera. E o JC 24 horas, eu desejo pra você também, mais uma vez, muito sucesso. Pra você e família em mais uma competição. A gente quer aqui agradecer o JC por espaço aberto, por esporte, por gloriando. Agradecer a toda a imprensa por abraçar essa causa nossa, por abraçar essa competição. E todo ano que passa só cresce. A boa sorte. Valeu, obrigado. Legal, Taíra. As informações do Ossivan Fernandes. Ele e família na organização. E três homenageados. Uma competição que vai ter a duração, em média, é estouradamente de um mês e meio. Porque são três grupos de quatro. Cada time só vai jogar três jogos. Então, acredito que eles geriam antes do Natal. A gente chega aí na grande final do campeonato. Ou seja, a quinta Copa Flow do Sertão. E tem aí o time do River, que é o atual campeão da competição. E diz que vai buscar o bicampeonato. Como fala aí o Raimundo Pascoal, diretor do River da Taboca. Opa, tá aqui o Raimundo Pascoal. Estamos aqui com o Raimundo Pascoal. Ele que é responsável pelo time do River da Taboca. Que vai para mais uma Copa. Só site. O gol do Sertão. Ele fala sobre a expectativa dessa grande Copa. E também o time do River. Carlos, a gente está com aquela expectativa em alta. A participar do campeonato de flores do Sertão. Onde o ano passado a gente foi campeão. O atual campeão lá, o River. A busca do bicampeonato, né? A busca do bicampeonato. Para reforçar o nosso grupo. Nesse momento, apesar de ser no interior. Mas é uma competição boa, né? É um campeonato de qualidade. Carlos. Além de ser partado da cidade. Mas a gente é em busca de campeonatos que tem qualidade. Igual o Flores do Sertão. Boa sorte, amigo. Obrigado. Vamos para ele, Ricardo. Beleza, beleza. Está aí, Raimundo Pascoal. Boa sorte aí. Busca do bicampeonato. Contratou mais três reforços do time do River. E vai com tudo. Lá a competição são muito equilibradas. São 12 times de um mesmo nível. Não é fácil chegar no final, não. E o time do River chegou. Participou, chegou e foi campeão. E disse que vai buscar o bicampeonato. Boa sorte aí. Mas, meus amigos, informando aqui também para os senhores aqui. Que teve prosseguimento ontem, agora falando em nível nacional. A Série B do Campeonato de Valeu de Futebol. Tivemos o último jogo ontem. Onde o time do Grêmio venceu 3 a 0 o time do Náutico. Esse resultado já falou rosado. O Diego Souza. Que o Grêmio já está na primeira divisão do Campeonato Piauiense 2023. Então, vamos aqui para os jogos do final de semana. E também todos os jogos da 36ª rodada. Só faltam duas agora. Na terça-feira tivemos o Brusque 2, Novo Jantino 2. Cruzeiro 0-1 para o Guarni. Na quinta-feira, Ponte Preta 0-2 CSA. Que tomou aí um alívio danado. Só depende dele, para não cair o CSA. Chapecoense 3-2 para o Tombece. CRB 2-0 Operário. Jogo da Sexta. Um para o time do Operário. No sábado, dia 22, tivemos o Vasco da Gama. Ufa! No vira-vira. É espetacular. 2 a 1 em cima do Cristiúma. O Vasco já botou o pé na primeira divisão. Falta botar o outro. É só empatar ou vencer em casa o time do Sampaio Corrêa. Que perdeu mais uma. Londrina vence o esporte. E o esporte praticamente dá deus à primeira divisão. Londrina 2, esporte 1. Bahia 1, Vila Nova 1. Bahia perde a vaga do terceiro lugar para o Vasco. Desce para 4. O Vasco vai para o terceiro. E o Ituano venceu o Sampaio por um placar de 1 a 0. E o Ituano, agora, hoje, é o único que ainda pode alcançar o Vasco. Se o Vasco perder ou empatar com o time do Sampaio dentro de casa. Qualquer outro resultado, o Ituano também não sofre. Porque é a vitória do Vasco. O Vasco não poderá ser alcançado por mais nenhum dos times que estão aí na espera da primeira divisão. Então, está aí. Ituano 1, Sampaio Corrêa 0. A classificação da Série B ficou a seguinte. Vamos lá para a classificação da Série B. O Cruzeiro, já campeão. E na primeira divisão, 72 pontos. O Grêmio, já na Série A do Brasileirão. Segundo lugar, com 61 pontos. O Vasco, com o pé dentro e outro fora. 59 pontos. Bahia, 58 pontos. É o quarto. O Bahia também só depende de si. Ituano, já não depende mais só dele. 54 pontos é o 15. Sexto Londrina, 53. Seta. O Esporte, 53. Sampaio, 52. Criciúma é o nono, com 52. Em décimo, está o Série B, com 49 pontos. E o 11, em décimo primeiro lugar, é o Guarani, com 47 pontos. Vila Nova, que estava lá embaixo na tabela. Hoje está respirando aliviado, com 46 pontos. Está no décimo segundo. Deve ter ser a Ponte Preta, que não cai mais. E também o Tom Benz, que não cai mais. Quem briga aqui para não cair? Chapecoense, Novo Horizontino e CSA. Estão brincando para não cair. Porque o Brusque e o Náutico já caíram. Operário, ainda se vencer, chega a 40, pode empurrar o CSA. Mas hoje, Chapecoense, Novo Horizontino e CSA, briga na duas últimas rodadas para não vir aqui para esse Z4, que é a zebra da competição. Então, é a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Série A. Série A está mais interessante. Tivemos aqui, São Paulo, pela 29ª rodada, venceu 3x1 o time do Curitiba. Aí depois veio no Sábado, já valendo, pela 33ª rodada. Brasileiro, Tito 4, Atlético Paranaense 2. O Atlético Paranaense mandou o time reserva. América Mineiro, 1x0, botou 1x0, empatou 1x1. O Flamengo foi lá, fez 2x1. Flamengo mesmo com reserva, conseguiu vencer o América. Santos perdeu para o Corinthians por 1x0. O Corinthians está lá em cima na tabela. Palmeiras mais campeão do que nunca. 3x0, cima do Havaí. Está com folga de 10 pontos para o segundo, faltando somente 4 rodadas. Fluminense 2x2 com o Botafogo, num jogaço de bola, onde o Botafogo botou 2x0. Mas o Fluminense teve força para reagir, empatou 2x2. Estaca justo para que o Fluminense jogou no segundo tempo. Juventude 1, São Paulo 2. Então, o São Paulo ganhou 6 pontos em menos de 3 dias. Rapaz, menos de 3 dias. O São Paulo conseguiu ganhar 6 pontos. Ganhou do Curitiba e ganhou também do Juventude. Curitiba, empatou com o Internacional, deixando o Internacional mais distante do Palmeiras. E o Atlético Goianiense venceu, e venceu bem o Ceará. É um jogo de 6 pontos. Então, o Atlético, por enquanto, está se sustentando na Série A do Brasileiro. O time do Cuiabá perdeu para o Goiás por 2x1. E está mais complicada a situação do Cuiabá. E hoje tem jogão de bola Fortaleza e Atlético Mineiro, às 20 horas. Então, o Fortaleza depende de si para dar uma subida, e o Atlético Mineiro para se manter brigando por libertadores da América. Classificação, o Cruzeiro é o primeiro com 72 pontos. Depois vem o Grêmio com... Deixa eu me ver aqui, meu Deus do céu. É aqui. O time do Palmeiras com 71 pontos. O Internacional com 61, 10 pontos é a diferença. Flamengo, 58 pontos. É o terceiro. E o quarto é o Corinthians com 57 pontos. Está ali, mordendo a batata ali. O 2, 57, 58 pontos. Flamengo tem 58, 40, 57. O terceiro e o quarto está ali, a briga juntinha ali. Fluminense, 55. O Atlético, o Paranaense, 51. Atlético Mineiro, 47. É o sétimo e o oitavo é o São Paulo com 47. O nono é a América Mineiro com 45. O décimo é o Fortaleza com 44. Dessa o primeiro, o Botafogo com 44. O Botafogo estava mexendo, estava indo para o oitavo. Empatou, já desceu para décimo primeiro. Décimo segundo é o Santos, 43. Bragantino, 41, é o décimo terceiro. Décimo quarto, Goiás, 41. Curitiba, 35. É o décimo quinto. O décimo sexto é o Ceará com 34 pontos. Atlético Goianiense está em décimo sétimo com 33 pontos. Depende de si para sair. E o Cuiabá, 31. Para mim, Havaí e Juventude já caíram. 28, 21 pontos. Mas o Havaí, ainda dependendo de resultados, pode sair dessa agonia aí. Mas é complicado, porque a Série A, a Série A, falta quatro jogos, né? Faltam quatro jogos. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. E o Juventude, esse já caiu, não tem jeito, tá? Hoje tem Fortaleza e Atlético. Jogo às 20 horas. Dá para eles curtir um pouquinho aí e ver um bom futebol. Porque o Atlético precisa vencer, o Fortaleza também. Meus amigos, só agradecer aos nossos parceiros, nossos amigos. Agradecer ao São João e Super. Quero agradecer também ao Unicesumar, a nossa universidade. Cervejaria São Borá. Doutor João Pedro, nosso médico, nosso amigo. É do esporte. Juno Bocão Esporte. Em breve, mais um novo espaço esportivo em Floriano. Quaresma História e Quaresma Motopeças. JF Construção Ilimitada, do Amigo Jairo. E Vamol, o jeito fácil de comprar. Não esqueça, muitas promoções. Preço lá embaixo. Divide até 10, 12 vezes para vocês. Na Vamol. A gente volta a falar de esporte amanhã. Com muito mais informações para vocês. A todos um abraço. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Até lá. Jota C, um abraço. Uma boa semana, meu filho. Valeu, meu irmão. Até amanhã, se Deus quiser. E depois vamos dar resposta aí para o Raimundo, viu? Na hora, com certeza mesmo. Conheço, é um cara muito humilde, mas é um cara que faz um trabalho belíssimo ali no bairro Santa Rita. Não, ali é o Alto da Guia. Alto da Guia. Pronto. Vamos buscar direitinho. Valeu, meu irmão. Vou procurar aí. A qualquer momento, né? Se o Alvivo chamar a gente aí, estamos no pronto. Na hora. Chamou ao vivo. Nós estamos juntos. Um abraço. Fica com Deus. Até amanhã. Se Deus quiser. Tchau. Até amanhã. Tchau.